Fala gente, sejam muito bem-vindos a mais um painel da semana de Marketing e Vendas para a Indústria. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Meu nome é Lucas Lima, eu sou o atual CEO do Triple Way. Nós produzimos conteúdos sobre inovação para milhares de empreendedores, gestores e estamos junto com a cliente e mais de 20 empresas fazendo esse evento acontecer. Falando de um debate que está muito em alta hoje, que é extremamente necessário, que é como que a gente reinventa a indústria, especialmente nas áreas de Marketing e Vendas. E para isso hoje, a gente vai falar aqui sobre como gerar vantagem competitiva através de dados e informações. E eu trouxe duas pessoas aqui que eu conheço já de longa data, a gente trabalhou em vários projetos juntos e o objetivo deles, a missão deles é basicamente essa. Eles entram nas indústrias, prestam consultorias para ajudar essas empresas a venderem mais e sem muito mais delongas, eu quero passar a bola para o Patrick e para o Ícaro para que vocês se apresentem, contem um pouquinho de vocês e a gente fazer esse debate acontecer. Vamos lá? Patrick, muito bem-vindo, Ícaro, bem-vindo também. Contem um pouquinho de vocês dois aí para a gente começar esse bate-papo. Legal, meu nome é Patrick, eu sou sócio da Fazer Consultoria. A gente tem quatro anos de atuação no mercado, mais ou menos 40 projetos e muito foco em indústria. Como essa semana de Marketing e Vendas tem um foco grande na indústria, então tem bastante coisas para a gente trocar aqui hoje. A gente já trabalhou com aço, com cimento, com presentes, playground, bem de consumo, lavadora de alta pressão. Tem uma série de clientes aí que a gente trabalhou focado na indústria, né? Então, acho que vai ser bem bacana aí o papo. Legal. Eu me chamo Ícaro, eu sou consultor de Marketing e Vendas, especializado na parte de inteligência de mercado e estratégias digitais para empresas e indústrias. Gente, que ótimo. Então, basicamente, a Fazer ajuda as indústrias a venderem mais. Mas eu quero que vocês contem um pouquinho, porque quando a gente fala de vender mais ainda generalista, a gente tem milhões de coisas para fazer. E eu sei que o negócio da Fazer é basicamente olhar para dados e inteligência de mercado. E quando as empresas chegam para vocês, quando elas procuram vocês, tem o primeiro contato com o Patrick, com o Ícaro, qual que é a dor delas? O que elas apresentam e falam, preciso de ajuda nisso? Não é necessariamente uma única dor que tem. Geralmente, a empresa, às vezes, bateu no teto e não sabe como expandir o negócio. Tem clientes nossos que estão crescendo 30% ao ano e acham que podem crescer ainda mais. Acontece. Ou então, às vezes, a empresa nadou durante um bom tempo em uma onda boa, positiva de crescimento e teve uma estagnação ou teve até uma questão de concorrência aí que ela precisa se reinventar. No nosso projeto, a gente trabalha com quatro verticais, que a gente entende que não necessariamente tem uma bala de prata para resolver qualquer problema de empresa, assim. Mas são quatro frentes que a gente trabalha. O primeiro ponto é estratégia comercial, entender. A gente vai falar um pouco aqui de KPI, de métricas, assim. Como que a gente pode entender, tirar uma fotografia da empresa, entender o que está pegando. Inteligência de mercado, que é o tema bem forte da palestra aqui. Gente, é um fator muito relevante. E eu sei que vocês vão falar sobre isso também na semana aqui. Porque a gente sabe que as pessoas é o que fazem a transformação da empresa. Então, é uma parte super relevante do processo e execução. Então, nominação que eu gostaria de fazer, porque a gente coloca a mão na massa junto com o cliente para fazer o negócio acontecer, né? Eu acho muito legal isso que vocês trazem de execução. Nas conversas que a gente teve prévias, vocês falaram muito sobre isso. É uma consultoria, mas que vocês não saem de lá enquanto vocês não veem acontecer. E é realmente esse processo completo, desde a execução e na prática, quando você fala de execução, é até de treinamento dessas pessoas para elas mudarem a forma como elas estão vendo o mercado ou para o que vocês visualizaram ser implementado mesmo, diria, no dia a dia desses vendedores? Isso. A gente acredita muito no modelo on the job, assim. Então, por exemplo, tem um cliente que a gente identificou que ele tem um gap de abertura de cliente. Ele está há muito tempo, o pessoal está trabalhando muito na base e está abrindo com o cliente. Como é que a gente vai treinar o pessoal para fazer isso? É fazendo. Então, coloca uma campanha de pé, roda de verdade, metrifica, avalia, porque gera mais resultado do que você fazer um PowerPoint, uma apresentação, um treinamento. A gente acredita que é bem a mão na massa que o negócio acontece mesmo. É, realmente. O Patrick ilustrou muito bem. A transformação em digital, os dados estão no digital, mas a execução acaba sendo as pessoas, né? As pessoas, a cultura, o processo. É isso que vai fazer a diferença no dia a dia da operação. Eu acho fascinante isso, porque a gente está falando aí, até agora, pelo menos com 10 mil pessoas que a gente sabe que estão na operação também e que também são pessoas que estão buscando a educação e a transformação. E, realmente, a gente vê se mais de dados, a gente vai entrar nisso um pouquinho mais ainda, mas a execução, trabalhar com as pessoas, como eu mudo o meu dia a dia, meu comportamento, eu acho que é o essencial. Antes de entrar um pouquinho nos termos que estão na hype, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre quais são as semelhanças. Eu imagino o desafio de vocês de ter indústrias de diversos segmentos e um cenário diferente, como você falou. Tem gente que quer crescer mais, tem gente que estagnou, tem gente que quer, às vezes, abrir um outro mercado. E tem alguma coisa, por exemplo, um caminho? É claro que é uma pergunta que todo mundo quer ser respondida, mas é um caminho das pedras por onde vocês entram e falam, bom, as indústrias hoje no Brasil no geral estão passando por esse problema e a gente consegue dizer essas semelhanças aqui, a gente tem essas similaridades que são problemas-chave, que estão acontecendo em muitos lugares que a gente está ajudando a resolver. Existem algumas similaridades bem padrão em várias empresas. Então, uma delas é que praticamente toda indústria tem duas vendas, que a gente chama, e geralmente ela não trabalha bem as duas vendas. Quais são as duas vendas? A primeira venda dela é para o ponto de venda. Então, por exemplo, você vende um medicamento para um cliente nosso, ela vende para a farmácia, é uma venda. Essa farmácia tem uma persona, tem uma dor, tem uma necessidade, tem uma realidade e tem um ambiente competitivo dela. E depois tem a segunda venda, que é a venda dessa farmácia para o cliente final. Essas duas vendas, geralmente no modelo antigo que existe, a indústria hoje a gente sente uma distância muito grande do cliente final. E hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, uma coisa que a gente fala em todo projeto é tentar fechar esse gap. Entender quem está comprando lá na ponta e o que motiva ele e tentar influenciar ele, seja com marketing, seja com pesquisa, que o pessoal faz pouco. O segundo dor que quem está ouvindo da indústria tem com certeza, que geralmente eles trabalham com canais indiretos, que são representantes comerciais. E quando você trabalha com canais indiretos e ainda sendo representantes, tem pouco poder de gestão e tem uma certa dificuldade nesse processo. É uma dor bem generalizada, que tem como resolver, tem como trabalhar, tem como seguir em frente e crescer, mas ela é uma realidade. Outras semelhanças que toda indústria tem, praticamente, é que ela trabalha com fluxo de caixa bem apertado, porque ela tem que colocar o dinheiro na frente, produzir, tem a fábrica e tudo mais, e tem ruptura de estoque, às vezes, que você vendeu e daí você não consegue entregar. Esse processo todo, todo mundo que trabalha com vendas em indústria, hoje já passou, é bem comum também. Então, essas são algumas das semelhanças. Acho que vale a pena comentar também da questão de produto e cliente. Isso acontece muito. O Patrick colocou assim, a indústria, por característica, tem um foco muito grande no produto, na construção, no desenvolvimento do produto e na primeira venda, que é vender para o ponto de venda em si, seja uma farmácia, uma loja de material de construção, assim por diante. Porém, o ciclo completo da venda se fecha no cliente final, no usuário. Então, a gente vê que uma cultura que tem bastante nas indústrias, que é uma cultura orientada ao produto. E a gente vê que hoje a mudança do mercado está sendo orientada ao consumidor final, está sendo orientada ao cliente. Então, essa mudança de cultura, essa mudança de mindset, se implica em diversas ações. Isso implica diretamente no resultado do marketing, no resultado de vendas. E uma outra ação que está dentro desse tópico é a parte da jornada do usuário, jornada do cliente. Então, como que eu consigo prover uma melhor geração de valor para o meu cliente desde o meu produto que eu faço dentro da minha indústria até a compra que ele vai fazer dentro de uma farmácia, por exemplo. E o momento que ele utilizou um possível medicamento e vai surtir o efeito dele. Então, como que eu enxergo lá na ponta? A gente entende que o processo de vendas é isso, né? É muito mais do que o primeiro passo, é entender o processo completo para que esse cara, na ponta, seja impactado positivamente e queira retornar para o produto. É a questão de identificar bem todos esses pontos de contato. E acho que, bom, resumindo tudo que vocês contaram para a gente, por uma indústria tem muitos pontos de contato, tem muito distanciamento entre esses pontos também. Então, às vezes, o problema é muito aonde focar, né? Aonde eu tenho que colocar energia para a transformação. E a gente tem toda essa onda também do Customer Centric hoje, como eu olho para esse cara que é o consumidor final. E realmente, a gente mesmo como consumidor, tem essa dificuldade de entender que tudo o que a gente consome vem de uma cadeia muito distante, né? E tem muitos processos sendo trabalhados aí ao longo dela inteira. É interessante. E o que você falou, assim, vem muito... Depende muito do segmento e o produto da indústria, mas a gente percebe que quando uma indústria está madura, a gente... Madura no sentido de produto de marca, né? O consumidor final enxerga a indústria como uma marca. Então, ele olha o medicamento, ele olha o material e já linca diretamente. Opa, eu quero um produto dessa marca. Então, a indústria por si só é muito mais do que uma fábrica. Ela por si só é uma marca que vai estar presente nas mídias sociais e vai estar fixada no desejo do consumidor. Então, esse é o papel do marketing de não só o produto, mas sim a marca que o cara quer de fato. E sendo bem específico, assim, parte que a gente prega muito, que todo projeto a gente fala, é você conhecer teu cliente. Parece simples e básico. É a fórmula básica, né? É o primeiro passo, quase. É o primeiro passo, mas é incrível como as pessoas não fazem isso. Então, o Brasil, eu não sei a estatística de cabeça, mas ele gasta uma fração proporcional do que os Estados Unidos gastam com pesquisa, por exemplo. E todo jeito que a gente faz, a gente faz uma pesquisa, nem que seja pequena ali, para trazer à tona alguns pontos relevantes. Então, essa parte de entender o cliente, o comprador e o que motiva ele, tem dinheiro na mesa aí, ponto. E o segundo ponto, se você conseguir influenciar o cliente final e conhecer o que ele quer, as características dele, as dores dele, você também consegue trazer para ar de produtos mais informação para melhorar essa parte de cadeia de venda. Excelente. E realmente, assim, até na minha experiência, é difícil você encontrar indústrias que se enxergam como uma marca mesmo. Elas conseguem ter ciência do impacto delas e como elas se constroem até. E daí a gente entra para uma outra série, talvez até de branding, mas tudo está interligado nessa inteligência de vendas. Próximo tópico? Mais algum ponto aí? Não, então vamos lá. Uma outra questão, assim, que está super em alta, bom, todo ano a gente tem uma chuva de novos trend topics aí. Então, sai um livro novo e traz para a gente novos termos e daí a gente corre para se atualizar neles. E eu não vou entrar em milhares deles aqui, mas eu acho que quem é da indústria está ouvindo todo dia o termo indústria 4.0. E eu quero que vocês contem um pouquinho para a gente como é a visão disso para vocês e como isso está afetando o processo de vendas, como o marketing está se estruturando. E já que a gente está falando de dados, eu acho que a gente não poderia deixar de falar de Big Data e se as indústrias já conseguem usar isso ou isso é um termo que ainda está na hype, está mais nos livros do que no dia a dia. passo o bala para vocês. Em 2.4.0, acho que todo mundo já está mais ou menos ciente do que se trata, a descentralização da cadeia de produção, usar a tecnologia, a IoT. E talvez se fosse resumir no Twitter, uma frase curta é uma personalização em massa. Então, você comprar teu tênis, que é para você o medicamento que faz sentido para você, especificamente e com poder de custo e tudo mais. Isso é indegável que vai acontecer. Já está acontecendo muito fora em algumas verticais. O que a gente vê aqui no Brasil, ainda o pessoal está um pouco atrás dessa tendência. Isso é um fator de preocupação, porque boa parte das tecnologias que permitem isso acontecer são tecnologias digitais. E elas não seguem em maior em linear, em maior em exponencial. Então, enfim, em 2012, quem ia achar que poderia ter um carro autônomo? Eu vi uma palestra esses dias atrás de um investidor que tem 150 bilhões de dólares em investimento. E o cara, com toda a estratégia, ele falou, em 2012, eu apostaria tudo que eu tenho que não ia acontecer em 10 anos o carro autônomo. Ele falou, deu, sei lá, 7, 8 anos e já está acontecendo. Então, se um cara desse pode errar, imagine o resto do processo. Então, o ponto de atenção aqui é o seguinte, as empresas brasileiras, indústrias, elas têm que, se elas não estão se movimentando ainda, elas têm que começar a se movimentar já com relação a esse tema, porque a mudança é muito rápida. Então, se você esperar, pode ser que seja passado por cima. Exato. Uma das questões muito grandes que a gente quer, inclusive, trazer ao longo dessa semana é como a gente se mantém competitivo, sabe? A gente tem muitas dores de crescimento, mas a gente tem muitas dores de não crescer. Eu acho que essa é a dor. Como eu me mantenho competitivo com tanta coisa chegando, tanta tecnologia entrando, e a gente sabe, a indústria precisa de muito investimento. Então, realmente, não é fácil estar acompanhando esse pace e sabendo que o que eu planejei para 10 pode ser que aconteça em 5 ou o que eu planejei para 5 pode ser que não aconteça. E entrando um pouquinho na parte de Big Data, como que a gente pode levar isso para diferenciar o competitivo para as empresas e se isso já é uma realidade para a gente também, inclusive na indústria, né? Porque a gente sabe que é fácil em algumas outras áreas do mercado, mas a indústria já consegue se beneficiar disso hoje. Perfeito. O Big Data é um termo que está na moda, como você mesmo disse, e é um termo que, de fato, dá para gerar resultado analisando os dados. O problema do Big Data é que as pessoas acham que é muito complexo, que o dado não está disponível, que existem ferramentas, necessidades muito avançadas para trabalhar com a carga massiva de dados. E é muito ao contrário. Trabalhar com dados, você percebe um profissional que trabalha com dado e tem uma diferenciação no negócio, é um cara que sabe fazer a pergunta correta. Então, o cara sabe olhar o dado e sabe o que ele quer exatamente extrair dali. Pois se você não tiver nenhuma pergunta nos dados, você acaba mergulhando dentro dele, navegando em planilha, em base de dados, e não consegue extrair o resultado. Então, da parte de dado, é justamente o que você quer fazer com esse dado para daí sim ir para a ferramenta, ir para o processo, ir para a metodologia, para responder a pergunta. Então, de fato, hoje os dados existem e fazem diferença. Em nosso processo de inteligência, a gente tem uma metodologia, nosso trabalho, que se chama Sales Discover. A gente pega a base de dados de uma indústria, pega a base de dados do cara e faz uma série de análises em cima delas, identificando o perfil de cliente, quantidade de venda, tipo de produto, mix de produto. E com isso, a gente entrega o resultado, uma série de insights. E é impressionante de ver a reação, porque onde estavam essas informações? Dentro da indústria do cara, dentro do sistema. A gente pegou, a gente fez as perguntas corretas e entrega essa análise. Perfeito, perfeito. Acho que é legal comentar um case, a gente não fala o nome do cliente, mas o processo. Tem um cliente nosso que trabalha com produtos farmacêuticos, empresa média, que fatura centenas de milhões de reais. E qual é o processo que a gente fez com eles? O primeiro passo é entender, captar todas as notas fiscais de, sei lá, 5, 6 anos, que são milhões de notas fiscais, que o Excel já não aguenta mais, digamos assim, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é pegar na base de potencial de mercado todas as indústrias que são potenciais clientes desse player. A gente tem a nossa base de dados com todas as empresas do Brasil, tem outras fontes de dados que a gente também utiliza. A gente cruza essas duas informações e começa, é que nem o Icro comentou, a fazer as perguntas para a base. Então, coloca numa ferramenta de BI, que hoje em dia é super fácil de conseguir também, mais acessível. E a gente começa a fazer as nossas perguntas. Caramba, que região que cresceu mais? Que região que cresceu menos? Qual o melhor vendedor? Então, as perguntas são mais relevantes, igual o Icro comentou, do que a própria o Big Data. Big Data é um termo que parece que é um negócio, um servidor, um negócio difícil. Não é assim. Basicamente, você tem que ter a informação que seja válida e funcional e você fazer as perguntas corretas. Perfeito. Esse é o ponto. Porque muito dado pode atrapalhar também. Eu faço uma ponte com a gestão. Quando você começa a criar muitos processos de gestão, você começa a engessar alguns processos que são... Isso aí que é excelente, é necessário para muitos processos, mas quando você, digamos, superfatura isso, você tem burocracia. E você começa a burocratizar muito e não tem mais maleabilidade. E com dados, eu percebo muito isso. Até, bom, no nosso dia a dia, você vai abrir uma planilha ou vai fazer um estudo próprio, um simples analytics, você tem milhões de gráficos, milhões de números e você não sabe aonde procurar. Ainda nesse tópico, da onde vêm essas boas perguntas? O que faz ser essa nova pergunta? Você vai no núcleo do problema? É no cliente? Como quem está assistindo agora pode pensar para onde eu preciso olhar agora? Tá, legal. Tem algumas perguntas básicas, digamos assim, a gente cresceu nos últimos anos. Por que a gente cresceu nos últimos anos? Porque se você olhar um número, sei lá, eu faturo 100 milhões de reais, uma empresa fatura 100 milhões de reais. É uma média, digamos, um compilado do agrupado de tudo que ela fatura. Quando você quebra isso por vendedor, por exemplo, tem vendedor que puxou mais que outro. Por quê? Ah, peraí, visitou mais? Visitou menos? Então, quando você começa a descer na segunda, terceira pergunta, você começa a responder. Então, parte do desafio é, claro, experiência, você tem algumas perguntas que são básicas. Como é que foi a minha performance em base de clientes? Como é que foi a minha performance em abertura de clientes? Quanto que vale cada cliente que a gente tem na carteira, que é o lifetime value, né? Depois a gente até vai criar, vai passar para quem estiver aí assistindo, tem disponibilizado um PDF com algumas métricas interessantes de se perguntar e fazer para esses termos mais técnicos. coisas assim, né? Estarão no e-mail de vocês, tá? Vou colocar esse PDF lá que a Fazer está disponibilizando para a gente e se tem alguns termos que você não entendeu aqui nesse bate-papo, com certeza estará lá junto com vários outros que serão muito agregadores também. É, então, falando em termos, então, CAC, que é o custo de aquisição de cliente, é você pegar tudo que a empresa gastou para trazer clientes novos e dividir pela quantidade de clientes que ela trouxe mês após mês, né? Lifetime value, que é quanto que vale esse cliente na linha do tempo, que tem uma conta também, matemática que você consegue fazer e valorar, assim, ah, esse cara traz quanto de margem para mim? É uma análise safra que a gente também pode fazer. Então, assim, parte disso é um pouco do conhecimento e às vezes é puro, como é que fala? É uma estimativa que a gente faz. Pô, e será que ele foi assim? A gente se conversa bastante entre a gente, entre o cliente para tentar fazer algumas hipóteses. A gente tenta levantar a hipótese bem científica. Levanta a hipótese e valida ou não valida. E o objetivo final de tudo isso, que Big Data, voltando ao termo do Big Data, parece um negócio super complexo e grande, assim, é tentar trazer para a realidade e simplificar ao máximo o termo, assim. Por quê? Dá dois exemplos rápidos, assim. Tem um cliente nosso que, enfim, estava estacionado há vários anos, assim, na mesma métrica de faturamento, assim, e a gente foi falar com o pessoal e eles falaram, não, a gente conhece todos os clientes da região e tal. Assim, como se conhecesse todo mundo, a gente levantou a base, a gente identificou que eles tinham pelo menos três vezes o potencial de crescimento em número de potenciais clientes novos. O que a gente fez? Dentro do processo comercial, a gente estabeleceu uma métrica lá de abertura de novos clientes. Então, a gente pegou um Big Data, digamos assim, e simplificou para um desafio simples, óbvio, metrificado, que todo vendedor conseguiria entender. O que aconteceu? Esse cara cresceu 20% ao ano, todos os anos depois que a gente saiu. Porque você pega um tema complexo e simplifica, né? Tem outro cliente nosso que é a indústria farmacêutica. Quando a gente pegou a análise de abertura de clientes deles e quanto que esses clientes traziam ano contra ano, a gente viu que se ele abrisse 50, sei lá, 100 clientes esse mês, no ano que vem sobrariam só 50, que 50 eles iam perdendo na linha do tempo, iam cancelando contratos e tal. Só que esses 50 que ficavam no ano que vem compravam muito mais que esses 100 compraram no primeiro ano. ou seja, a tendência desses caras eram crescendo. Então, opa, para esse cliente, para esse perfil, o negócio é o quê? Abrir cliente. Então, acho que um bom jeito de pensar e quem está assistindo, se você pensar, você vai perceber isso olhando para trás é que qualquer negócio de sucesso, qualquer negócio que deu certo, geralmente tem umas duas ou três coisas que vocês fizeram que deu certo. Perfeito. Então, sei lá, eu trabalhei na Sascara um tempo, o que a gente, pô, crescimento lá, exponencial, já foi vendida por um valor bem interessante, na época, o que foi feito? Baixou a barreira de entrada com comodato, trouxe talento para a empresa e uma gestão profissional, três coisas. Em cinco anos, a empresa bombou. Se pegasse tudo o resto que a gente fez, meio que não fizesse, essas três coisas dariam certo. Então, o desafio olhando para frente, para qualquer indústria, é você tentar, nesse momento, entender onde você está e entender quais são as três coisas. É difícil para caramba de responder, mas quais são as três coisas que você vai fazer daqui para frente para chegar lá. Eu costumo falar, até com a equipe aqui também, e os projetos que eu já participei, tem coisas que você coloca um de energia e vira três. E tem coisas que você, tem problemas que você quer resolver que você coloca dez de energia e vira cinco, e vira três e realmente não anda. Então, se fala muito hoje de saídas não óbvias, de você ter os insights não óbvios, e é muito isso, de entender essas três coisas através de testes, através dos dados que muitas vezes já estão lá, de dois palitinhos que você tem que mexer, focar a energia lá e é isso que te transforma e não todo um, às vezes, remodelar uma indústria inteira. Ainda nesse ponto, só para finalizar, big data, um exemplo bem legal é que todo projeto é um momento bem bacana do diagnóstico. Quando a gente compara a performance comercial da empresa em diversas regiões, então, por definição, tem regiões que ela tem um market share maior e regiões que ela tem um market share pior. E é incrível, porque, às vezes, ela quer crescer 20% para o ano que vem e está difícil, é complicado e tal. Quando a gente pega o que ela fez ano passado, a gente vê que tem uma região que ela é tão boa que dentro de casa ela já tem o conhecimento para fazer aquilo que ela já faz naquela região. Sei lá, em Joinville, metade do mercado é meu, mas caramba, metade do mercado é Joinville e em São Paulo você tem 2% do mercado? Beleza, se a gente for para 4%, a gente dobra lá. Qual que é a dificuldade, pessoal? Pois é, acho que dá, né? Então, aí você desce um detalhe depois de como é que você faz um plano de ação, mas começa no... O legal da informação do dado é que você tira da mesa toda a emoção e fica um negócio bem racional. Perfeito. E daí, bom, a gente falou de vários tópicos aqui, você falou de várias métricas, algumas que vocês utilizam e eu acho que eu vou entrar nessa pergunta agora. Então, a gente está falando de métrica e são diversas, a gente está falando de muito dado, está falando para onde a gente tem que olhar, mas para quem está num time de vendas agora, quais são as métricas que a gente não pode deixar de olhar? Esses caras no dia a dia têm que estar acompanhando e que eu sei que... Mesmo que eu compro pessoas extremamente profissionais e extremamente qualificadas no dia a dia, a gente passa por diversas execuções, diversos desafios e algumas coisas ficam para trás. O que não pode ficar para trás do olho do vendedor ou do olho de um gestor de vendas? Perfeito. Nessa parte de métrica, é interessante saber assim, primeiro, qual pergunta que a gente tem? Então, eu vou levantando assim, qual pergunta que a gente recebe tanto da área da parte de marketing e de vendas para a gente saber de fato qual que é o KPI? E depois disso, a gente entrar na métrica. Então, por exemplo, o trabalho de marketing e vendas, ele está muito focado, primeiro, qual canal de venda é mais efetivo para mim, para os meus vendedores? Seja um canal de venda de um representante comercial que está no campo, seja um canal de venda de uma equipe de televendas, de prospecção, seja abertura, tratamento de base que está dentro da empresa. Qual desse canal é mais efetivo e traz mais dinheiro para dentro de casa? Uma métrica que a gente sempre analisa é o chamado CAC, que se chama custo de aquisição do cliente. Então, quanto custa um cliente se eu fizer uma venda interna? Quanto custa um cliente se eu contratar um representante no Nordeste para ir até lá e fechar essa venda? Então, essa é uma principal métrica que a gente traz para a mesa e que muda o jogo. Às vezes, a gente está tentando fazer uma venda ou se orgulha de uma venda, mas no final das contas, a gente está pagando muito mais caro do que o valor que está trazendo. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente fala de custo e efetividade de venda. Perfeito. Existem outras vendas, existem outras métricas que a gente pode analisar também. Qual que é o lifetime value desse cara? Então, quanto tempo que um cliente precisa ficar dentro de mim, uma conta que eu fechei precisa ficar dentro da indústria para que essa conta se pague? Justamente, qual que é o valor de investimento que vale fechar um cliente? Será que vale mais a pena fechar uma grande conta de uma grande loja de material de construção, uma grande rede de farmácia ou será que vale a pena focar no varejo? Então, são essas análises que vão dar o direcionamento para um bom resultado. e imagino que a partir do LTV e do CAC a gente consiga descer para várias outras métricas também, mas poderia deixar isso como as duas principais que a gente não pode deixar de ser olhadas. Eu acho que tem mais duas legais que a gente vai colocar no material também para passar para o pessoal que são, digamos, quatro temas legais. O CAC, que é a sua aquisição, o Lifetime. Uma questão que é toda empresa precisa ter isso em mente, que é algo que a gente faz é entender o potencial dela em cada região. Perfeito. Então, como é que é o potencial dessa empresa? Para onde que ela deve crescer? Quer dizer, ela está focada em Curitiba, mas São José dos Pinhais é uma região super bacana ou então São Paulo. Não é tão trivial e não pode olhar no macro, você tem que olhar no detalhe mesmo. Minas Gerais, acho que é o F, o estado brasileiro que tem mais município. Mas quando a gente pega qualquer vertical que a gente trabalha e olha, onde está o potencial tem lá cinco, seis polos. Então, espera aí, é isso aqui, os polos aqui que tem que estar bem posicionados. O resto não é tão relevante. Então, essa parte de potencial é fundamental e gera muito valor. E a última análise que não é tão trivial, digamos, mas ela gera muita informação é uma chamada cohort analysis ou análise de safra. Ela é bem conhecida para empresa de software, mas ela aplica em qualquer tipo de empresa. Você basicamente acompanha o cliente desde o dia que ele entrou na sua empresa, a primeira transação que ele fez e você consegue verificar como ele está transacionando até hoje. Você consegue acompanhar esse grupo de clientes, essa safra de clientes. Ela faz um formato triangular. No PDF vai estar maiores detalhes de como é que calcula e tal, mas essa análise é muito legal. Excelente. Análise de corte, LTV e CAC, então temos três aqui para serem estudadas. E potencial de mercado. E potencial de mercado. Excelente. Bom, falamos de métricas, falamos de dados. Só mais um ponto. Só um ponto com relação a métricas também. Essas métricas são mais estratégicas. Aí com relação à indústria mesmo, da métrica do dia a dia, porque a venda é feita no dia a dia, especialmente na indústria. Aí depende muito do valor agregado da própria indústria. Então, por exemplo, tem cliente nosso que vende cimento. A venda do cimento é diária, o giro dela é diário, o cara não tem estoque. Então, o que é importante nesse caso? Venda por dia útil e ter o pricing na mão. Porque o cliente não é nem um pouco fiel a você, ele deixa de comprar por 10 centavos, literalmente. Então, o que a gente vai medir para o vendedor na rua lá? Venda por dia útil e ter a noção de pricing ali no dia a dia. Tem outros negócios que são de mais longo prazo, como isso eu comentei da farmácia. Também é interessante ter o dia útil, mas a abertura de cliente, porque a gente viu que ele é tão valioso, a abertura de cliente é uma métrica que a gente tem que estar batendo. Então, depende um pouco de cada caso, de cada indústria. Então, um pouco da margem, um pouco disso aí. Aí que é a customização para você fazer um dashboard comercial que faça sentido no dia a dia. Não tem resposta simples nesse caso. Não. Isso é realmente assim, varia muito de acordo com o segmento, acho que principalmente o tipo de produto, porque tem casos que mediam mix de produto, que a quantidade de produtos que a gente vende para um ponto de venda é muito mais eficaz do que o único, somente produto, como o caso do cimento. então é realmente assim, métrica KPI tem que ser muito bem personalizado e tem que conversar diretamente com o time de vendas. Então, porque se a gente trabalhar com uma métrica interna, essa métrica tem que estar na veia de quem é o gestor comercial, o representante que está no campo, o cara de vendas. Então, é uma cultura muito forte. A parte de pessoas que é um dos pilares de vocês. Com certeza. E tem que ser fácil, como você falou, tem que ser uma métrica simples. Uma pessoa bater o olho e saber se está bom ou ruim. Exato. Porque como a gente já falou, geralmente, a gente pode olhar para o macro, para a estratégia, mas para o pessoal também. São três coisas que eu tenho que lembrar e três coisas que eu tenho que executar muito bem que vão fazer o diferencial no meu resultado. Já que a gente está falando de gente aqui, de pessoas, e a gestão. O trabalho de vocês também olha para a gestão. O quanto isso impacta ou é decisivo até na performance desse time de vendas. e o que vocês já viram que vocês podem contar para a gente que são coisas triviais que estão permeadas e a gente não está olhando? Eu acho que gente é um fator pilar fundamental. O pessoal fala, se você tem dúvida sobre o seu time, você já, na real, não tem o seu time ideal porque você não pode ter dúvida com relação a isso. Com relação, especificamente, à indústria, o que a gente criou e a gente aplica nos nossos projetos é o que a gente chama de PMAC, que é o Programa Máquina de Vendas. Que é trazer toda essa complexidade e tentar aterrissar em uma rotina comercial que simplifique os processos. Então, a gente define os KPIs, digamos, com a empresa. Isso é o que a gente faz, mas vocês podem fazer nas indústrias de vocês porque a receita do bolo a gente entende que é essa aqui. Define os KPIs de acordo com o que faz sentido para a empresa, os indicadores. Criando um dashboard comercial para rotina e análise. Define o padrão de reuniões. Ou seja, reunião comercial é rito. É rito assim, é sagrado. É segunda-feira, oito da manhã, não é oito e meia, não é sete e meia, é oito da manhã, todo mundo na sala, pronto para falar. Então, define a rotina de reuniões adequada para aquele negócio. Tem cliente nosso, que é o varejo mais nervoso, duas reuniões por dia. Uma de manhã, matutina, uma vez pertina, por telefone, cinco minutos para avaliar o que a gente vai fazer e avaliar se foi feito. Outros projetos, venda de software, negócio mais complexo, pode ser um ciclo maior. Mas definir as rotinas de reunião, e as rotinas de reuniões, a gente entende que o próprio vendedor tem que ser responsável pelo seu número. Então, ele tem que falar do número dele. É o gestor falando menos, o vendedor falando mais. três, o padrão de visita, que é o modelo de como é que é o processo de visitação no campo, no caso, ou de ligação, que tem ligação com o pitch comercial, abordagem, o modelo como a pessoa está vestida, e tudo mais. Então, essa questão de apresentação e feedback. E quarto, que é o ciclo de treinamento. A gente falou de treinamento aqui, mas é a parte on the job, que é feedback, dedo gestor para a equipe, e também a parte de se a pessoa está indo bem, o que ela vai conseguir, digamos, de bônus e tal, e se está indo mal, qual que são os balanços de consequências. Porque no comercial, como é uma área muito, digamos, fácil de medir, tem que ter consequência para cima e para baixo. Tem que ter meritocracia. Então, são esses quatro pontos que a gente entende e eles se aplicam integralmente à indústria. Excelente. Gente, eu tenho mais várias perguntas que eu gostaria de fazer, mas a gente, até para não se prolongar muito, eu quero que vocês contem para mim um pouquinho, a gente falou um pouquinho de inteligência de vendas como um todo, inteligência de mercado também, que eu acho que é algo que vocês trazem com bastante força. O que vocês podem indicar para quem está assistindo a gente agora, esse cara que começou agora a entender o termo inteligência de mercado ou se conectou com alguma coisa que vocês disseram, quais são os próximos passos que esse cara poderia estar? É claro que ele pode ligar para vocês também, mas dentro da equipe dele, dentro da área dele, o que ele deve fazer para começar a ter uma visão mais estruturada para dados, mais estruturada para as informações que ele vai coletar para transformar a indústria dele. Perfeito. Como a gente comentou muito de pergunta, o primeiro ponto que é relevante fazer é esse cara entender o negócio dele, entender que contexto que ele está, entender qual o momento da indústria que ele está, como que ela está relacionada ao cliente, relacionada a vendas e de fato, sentar junto com o gestor comercial, sentar junto com o presidente dessa indústria e entender quais são as dificuldades para onde que essa empresa quer ir e quais são as principais perguntas que esse cara tem que tira o sono, a gente gosta de utilizar muito essa frase, o que tira o seu sono hoje, qual o tipo de dado que você não tem, resposta que você quer ter e que você não tem. E de fato, com isso, você consegue trilhar um caminho. Primeiro, você tem uma primeira pergunta, essa pergunta envolve mais alguém da sua empresa, essa pergunta envolve o cliente, e junto com isso, você vai fazendo uma trilha uma trilha e vai fazer uma sequência de perguntas até chegar na resposta que você quer ter. Você diria que as indústrias ou nós como gestores temos dificuldade de fazer essas perguntas porque são perguntas difíceis de se fazer, olhar para si mesmo e perceber, às vezes, o problema. São perguntas que as indústrias não estão acostumadas a fazer para elas mesmas ou olhar criticamente para elas? Eu não diria nem que não estão acostumadas a fazer, porque como uma empresa, uma indústria é um organismo, é uma organização viva, existem diversas pessoas, diversas áreas, talvez uma resposta para a pergunta não esteja nem dentro da indústria, esteja no campo, esteja no cliente, onde a indústria não tem o contato dessa pessoa, não está acompanhando ela no dia a dia. Então, muitas das perguntas que a gente percebe está no campo que a gente traz o campo para o vendedor, do vendedor para dentro de casa, aí com isso, sim, a gente consegue ir formulando. O que a gente vê muito, principalmente na parte de marketing, na parte do marketing do produto, um produto para gerar diferencial, normalmente a pergunta está no campo, no usuário final. Então, a gente tem que descer até ele, entender, questionar e trazer para dentro de casa. Então, a principal dica que um cientista de dado, um cara que trabalha com inteligência de mercado dentro de uma indústria, é muito mais fazer as perguntas, ir para campo, fazer o trabalho de visita, do que ficar mergulhado talvez num software de BI ou atrás de planilha. Perfeito. Inclusive, o papel, as melhores pessoas que a gente contrata, pessoas para essas posições em várias empresas. As melhores contratações que a gente fez foi exatamente um misto. é um cara que é técnico, uma pessoa técnica, que conhece tecnicamente quantidades e tal, mas que também tem essa visão curiosa de rodar as áreas, estar em cliente e tal. Então, é um misto dos dois lados. Falando um pouco, só complementando a resposta do Ícaro, acho que tem duas mensagens. Para quem é dono de empresa, para quem é gestor, para quem é diretor que está ouvindo a gente, se você não tem uma área ainda ligada de planejamento comercial ou de BI, você já está atrás, você tem que criar. não é difícil, não é caro, ela se paga rápido e vale muito a pena. Todos os clientes que a gente passa e quem não tem é uma das recomendações imediatas que a gente fala. Essa área tem que ser uma área dividida para a empresa inteira. Então, um erro é você falar que a área de BI é uma área de BI que fica lá no financeiro ou que fica no marketing que ela trabalha para outras áreas. Negativo. Cada área tem seu dashboard, seu relatório e as áreas tem que ser distribuída. Porque se depender de uma pessoa só, não é assim que as coisas funcionam hoje em dia. Então, você cria os dashes, cria as visões, mas as próprias áreas, você ganha quando as próprias áreas utilizam as informações. Ainda falando da parte de BI, tem muita riqueza de dados dentro da própria empresa. A gente trabalha com isso o dia inteiro, então é incrível a riqueza de dados e ela é recorrente. A gente fez um projeto, as análises que a gente faz vão mudar um pouco, então isso tem que ser uma rotina das empresas. de olhar para dentro e tentar entender naquela massa de dados o que tem de informação. Para quem está querendo entrar nesse negócio na parte operacional, digamos, eu quero ser a pessoa que vai criar essa área, eu quero trabalhar com BI, tem algumas formas de começar, tem uma área que a gente relata isso, que é a área de planejamento comercial, que é uma área de apoio de inteligência para a equipe comercial, que é super interessante a gente criar e trabalhar, quem não tem tem que criar, mas é uma porta de entrada para as pessoas trabalharem e próprias áreas de apoio de financeiro e tal, também é uma porta de entrada que você acaba conhecendo um pouco dos números da empresa e depois pode migrar para uma área de BI. O importante dos dois lados é o papel da pessoa que está fazendo isso, ser uma pessoa mista entre curiosidade e técnico e o dono da empresa entender que não é uma área que vai fazer isso, mas tem que distribuir a cultura para a empresa inteira, assim que a gente acha que vai dar, que cria valor de fato e o negócio vai para frente. Perfeito. Patrick, quero só agradecer vocês por participarem com a gente. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um painel e temos aí uma longa semana pela frente. Quero dizer para vocês também que se vocês quiserem adicionar o Icaro, adicionar o Patrick, procurem eles no LinkedIn nas redes sociais deles, procurem a Fazer também. É interessante a gente se conectar, trocar ideia, está sempre procurando novos estímulos. Deixem comentários aqui embaixo também, a gente vai fazer questão de interagir com vocês. E se você gostou desse debate, gostou desse painel, indica, recomenda para quem está precisando assistir isso, para quem está precisando ver. Lembrando que se você indica para cinco pessoas a inscrição do nosso Summit, você ganha 30 dias gratuitos lá na plataforma da Triple Away também. Então, espero que vocês tenham gostado. Vamos fazer isso acontecer. Nos vemos ao longo da semana. Até mais. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal